Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Olá pessoal, tudo bem com vocês? Com a gente está tudo bem? E hoje a gente finalmente vai reagir a praticamente o dueto mais aguardado do ano que é da Floriancen com o Hank Porte cantando a música Phantom of the Opera e a gente espera que vocês gostem dessa reação. E aproveitando a oportunidade, se você ainda não está inscrito, se inscreve no nosso canal para você que está inscrito. Ative a notificação, segue a gente no Instagram, o link está na descrição de todos os vídeos. E gente, a gente espera realmente que vocês se inscreverem no nosso canal para a gente poder atingir a nossa meta de 50 mil inscritos até o final do ano. Então a gente conta muito com a colaboração de todos, se você gosta de uma reação diferente, bem genuína, com bastante formação técnica. Esse é o seu canal, se inscreva e vamos logo para o que interessa. O que interessa agora é o Hank Porte, é a Floriancen. Então, vamos reagir. Música Não! Uau! Uau! Júlio . Muito bom, muito bom! Nós ficamos muito felizes de ver grandes cantores se apresentando. Mas o que chama a atenção é a forma de cantar do Hank. Porque o Hank tem uma colocação da voz bem voltada ao canto operístico. E já na música original, lembrando que essa música é uma rock opera. E a música original não é tão pesada quanto essa versão que estamos vendo agora. E o Hank coloca a voz dele de uma maneira operística. E o cantor que fez a gravação original dessa música, na época, ele não cantava desse jeito. E o cantor que fez a gravação original dessa música, na época, ele não cantava desse jeito. Ele tinha uma colocação da voz bem mais próxima ao canto popular. É verdade e eu preciso fazer um comentário. E eu preciso fazer um comentário. Meu Deus, a Floriança está especialmente linda nesse desempenho. E realmente, isso que você falou é verdade. E o Hank está colocando uma impostação vocal muito mais voltada para o cantor operístico. E o Hank está colocando uma impostação vocal muito mais voltada para o cantor operístico. Se eu não estou enganado, ele é um cantor de ópera. Então, ele está utilizando da personalidade artística dele. E a Floriança não está colocando de uma forma plena. A gente vê que ela está colocando um pouco de voz mista. E acaba trazendo mais suavidade. E está bem diferente da versão original no questão do instrumental. Eu estou achando mais pesada do que a versão original. Sim. 수惡BRIDE A história do que a voz dele fala do que a voz deleõe. Boa! Nossa senhora! Boa! 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 O que é isso? Uau, que lembrado. Você não se sente confortável. Você não se sente confortável. Agora, olha, é incrível, é impressionante. A Flo Yancey, olha como ela está muito à vontade para cantar esta música. Tanto ela quanto o Hank, eles estão muito à vontade de interpretar esta canção. E chama muita atenção por isso, porque eles se sentem tão à vontade. E a Flo Yancey, ela tem o que já comentávamos nas reações anteriores a ela. Ela tem essa facilidade de transitar entre diversos estilos musicais. E você disse que ela não estava cantando de uma forma operística plena. E você disse que ela não estava cantando de uma forma operística plena. E realmente é verdade, porque ela coloca uma certa colocação do canto popular. E quando a gente fala canto popular, é interessante que a gente tenha em mente que a gente está falando do pop rock. que a gente está falando do pop rock. Então a Flo Yancey, ela usa esse pop rock para dar uma suavizada. Então ela não está muito plena na voz operística, no canto operístico diferente do Hank. Apesar que o Hank, ele também tem uma certa desenvoltura para sair um pouco dessa questão operística. E o que é interessante é que na versão original, a voz feminina não está com uma impostação vocal operística. E o que é interessante é que na versão original, a voz feminina não está com uma impostação vocal operística. do que na própria versão original. Então isso é muito legal. É verdade. E isso acaba dando uma originalidade na apresentação deles. Porque vai de acordo com o instrumental que é pesado. Porque vai de acordo com o instrumental que é pesado. Porque vai de acordo com o instrumental que é pesado. E essa apresentação também é muito particular deles. E essa apresentação também é muito particular deles. Então fica uma coisa maravilhosa de se ver. É incrível, muito bom. Em kg sua situação vocal. A detetação vocal. Wow! Wow! I'm so nervous Sing for me! Sing my angel music! Woo! The rhythm of the music even changes! Wow! Very good! Very good! Very good! Wow! Guys, I'm without words. What a spectacular performance of Florence and Hank. It's not just the voice, but the way they interpret it. You really feel a connection between the two. It's not just the voice of Florence and Hank. I've been doing a better way than the original version. I thought of it you were a better way than the original version. But as the way they were trying to do a perfect line, I'm with you a better way than the original version. I thought of it because it was the best choice for the original version. muito mais brilho até. E nós devemos deixar bem claro que nós ouvimos a versão original antes como todas as outras apresentações da Floyanse porque para nós seria interessante ter essa comparação. Na verdade a versão original nós já conhecemos há muito tempo. Porque essa música é muito conhecida. É um clássico. Essa música é um clássico da música rock. E que impressionante isso. Agora realmente chama a atenção essa colocação de voz que eles fizeram. A Floyanse já intensificou mais esse canto operístico para o final da música. O canto operístico sempre tem essa coisa de uso da voz de cabeça. É uma coisa diferente. Na versão original já seria uma coisa mais voltada ao hard rock. Que é diferente de... Tem menos ressonância e foi muito incrível. Porque o Hank colocou até uma agressividade maior em certo momento. Uma distorção. Ele chegou a botar um roll. Gente, perfeito. Eu confesso que eu não esperava que o Hank também fosse se colocar dessa maneira. Chegar ao ponto de botar uma distorção vocal. Ficou lindo. Gente, lindo. Lindo, 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 lindo. Nós vamos ficar o dia inteiro hoje. Eu estou até gaguejando aqui. Mas acho que hoje nós vamos ficar o dia inteiro com essa imagem na nossa cabeça. Porque que apresentação fantástica. Que apresentação fantástica. Realmente memorável. Memorável. Mas, de qualquer forma, essa é a nossa opinião. Agora nós queremos saber a sua opinião. Então, deixe nos comentários o que vocês acharam dessa incrível apresentação. Essa performance impressionante do Hank Fort, da Flo Yancey. Se vocês quiserem mais reações, pode deixar nos comentários. Nós vamos ler todos eles. Compartilhe o vídeo. Clique no gostei. E nos ajude a chegar a meta de 50 mil inscritos até o final do ano. A gente espera que vocês tenham gostado desse vídeo. E a gente se vê no próximo react. Tchau!